Giro da notícia. Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas. ABCC na estrada. Agora o criador pode contar com uma unidade móvel presente em todas as classificatórias ao freio de ouro. A gente recebeu na realidade uma incumbência do nosso vice-presidente de comunicação e marketing de aproximar, trazer a ABCC de uma forma aproximada do criador. Então a gente criou um espaço, um espaço móvel, para trazer os serviços da ABCC num único local e de uma forma que a ABCC estivesse identificada e as pessoas ao olharem para esse espaço já associassem à associação. Então a gente criou aqui, hoje esse trailer ele traz alguns produtos da nossa loja. A gente tem todos os serviços do nosso cartório, todos os serviços do SRG estão disponíveis aqui. Desde o administrativo também, acertos financeiros. Então todos os serviços da ABCC estão aqui dentro. Então a gente trouxe para perto do criador, para perto do proprietário, do usuário do cavalo crioula. Famosa pelos rodeios de laço comprido e pelo ritmo sertanejo, pela primeira vez na história, a capital sul-mato-grossense vai sediar uma semifinal do crioulaço. O Campo Grande, na verdade, é a última oportunidade para se chegar à final da modalidade, em agosto, na Expo Inter. A festa do cavalo crioula acontece entre os dias 12 e 14 de julho, no CLC Parque do Peão. Você, ai, me deixa doente, tão inconsequente, vivendo por viver. Gostaria de convidar a todos os amigos a estarem presentes. Espero que seja menos frio que no ano passado, mas a gente vai fazer de tudo para ter um ambiente agradável, recebê-los bem, tratá-los bem. E que estejam ali para nos prestigiar, que, sem dúvida nenhuma, quem faz leilão, sente-se acariciado com a presença dos amigos. Conto com vocês, em 14 de julho, em Esteio, no Remate da Liberdade. Vem aí, a quarta edição do curso Beneficente de Netes de Ouro, com Zeca Macedo, Guto Freire e Márcio Maciel. Vai ser de 19 a 21 de julho e toda a verba arrecadada será destinada ao Centro de Assistência à Criança com Câncer, de passo fundo. Ajuda bem-vinda do Sul ao Centro-Oeste do Brasil. A BCC disponibiliza rotas de frete para a Marcha da Integração de Santo Antônio da Patrulha, para a classificatória ao Freio de Ouro de Brasília, ou para o Criolaço e Exposição Passaporte de Campo Grande. Mais informações no site da associação. Quem não se emocionou com a história de Dengosa das Três Instâncias? A Ego é resgatada entre a vida e a morte por este casal de Novo Hamburgo, ganhando assim uma nova casa, uma nova chance. Mas na quinta-feira passada, Dengosa faleceu. A Ego estava com 25 anos e se despede deixando muita saudade. Giro da Notícia Patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas Giro da Notícia